Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição no Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional desta terça-feira, hoje dia 19 de abril de 2022. Já vamos passar para você os principais destaques desta terça-feira, mas antes já vamos chamar por aqui o nosso analista, comentarista político que vem de Brasília, o nosso camarada Jonas Carreira. Terça-feira, um dia aí repercutindo o nosso noticiário como sempre, muito relevante, e já estamos aqui a postos para trazer a relevância aí do noticiário não só brasileiro, mas também do noticiário internacional Jonas Carreira. É isso aí, Evaldo, boa noite a todos e todas aí que estão participando, vão participar do chat, mas uma vez é uma honra, Evaldo, estar dividindo aí o cenário com você do Jornal Mundial, tamo junto. Vamos então rapidamente passar para você, repercutir para você aqui as principais notícias desta terça-feira, e já repercutindo esta notícia, uma revelação aí, seria uma espécie aí de real confesso, o Bolsonaro aí revelando, o Bolsonaro entregando o jogo, como diz na gíria, o Bolsonaro hoje entregou o jogo. Bolsonaro revela que o general Vilas Boas ajudou a dar o golpe contra a Dilma. Então, repercutindo aí esta manchete, uma manchete aí que traz à tona aquilo que já sabemos há muito tempo. Sabemos que essa cúpula aí de generais, principalmente os generais aí, sob o comando do Vilas Boas, Mourão e outros tantos ali, articularam, ajudaram a articular o golpe contra a Dilma. Outro destaque, só que aqui nas internacionais, Casa Branca diz que Biden e aliados vão ampliar apoio à Ucrânia e sanções, no caso, à Rússia, contra a Rússia e, portanto. Então, eles querem, de qualquer maneira, eles não conseguem, lá no fronte, aí eles vão tentando, de várias maneiras, eles vão tentando aí desestruturar o país, lá no caso a Rússia. Mas não está fácil, não, para o império detonar com a Rússia. E outro destaque internacional ainda, temos aqui esta notícia aí, uma notícia provissora, uma notícia aí que um futuro próximo, quem sabe, é o sonho aí do Melanchon, o sonho aí da, quem sabe, da esquerda francesa. Melanchon pede voto em massa ao povo para ser eleito primeiro-ministro da França. Então, ele está pedindo que o povo eleja uma grande bancada aí de progressistas, de esquerda, deputados, ou seja, o Legislativo tenha exatamente uma eleição muito propositiva, positiva para a esquerda, porque após a eleição de presidente, teremos em junho a eleição aí que vai exatamente, e é o parlamento que elege o primeiro-ministro da França. Então, o Melanchon como primeiro-ministro vai apitar mais, provavelmente pelo protagonismo que ele exerce, ele pode apitar muito mais que, no caso, se for o Macron, por exemplo, ou se for a nazista lá da Le Pen, primeiro-ministro, a França, acredito que a França é um semiparlamentarismo, eu não tenho bem essa certeza agora se é um parlamentarismo puro ou híbrido, mas acredito que, não sei se o Jonas tem esta informação, se é um parlamentarismo híbrido, eu acho que é um semiparlamentarismo. Bom, de qualquer maneira, então está aí a proposta do Melanchon, ele se candidata e pede para todo mundo votar, fazer uma bancada muito grande, porque é a bancada que vai eleger o primeiro-ministro. Então, isso aí é um ponto muito positivo e tem essa possibilidade, inclusive, muito forte. Bom, já peço para quem chegou agora, para você que acompanha diariamente aqui o Jornal Mundial, para quem não está inscrito aqui nos canais, faça a inscrição aqui na TVC Jornalismo, TV+, e também no canal Jonas Carreira. Então, siga este procedimento. Primeiramente, faça a inscrição, Então, siga este roteiro, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado, dê o seu like aqui nos três canais, nesta parceria de canais aqui, a TVC, TV+, e o canal Jonas Carreira. Bom, vamos repercutir a primeira manchete desta terça-feira. Já vamos trazer aqui, então, esta primeira notícia sobre esta revelação, esta espécie de entrega de jogo. O Bolsonaro está entregando o jogo no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo. Bolsonaro revela que o general Vilas Boas ajudou a dar o golpe contra a Dilma. notícia que hoje é o dia do exército, dia do índio também, dia 19 de abril, parabéns ao povo indígena, e também para quem está no exército, que tem gente lá dentro do exército que não abre a boca, está caladinho, mas tem muita gente lá no exército, e que eles têm um perfil democrático, são nacionalistas, só que eles estão sendo esmagados, então tem uma, eu diria que é uma minoria neste momento. É diferente de outras décadas, onde o exército tinha ali meio a meio, ou às vezes um pouco mais, inclusive, de progressistas, tinha muita gente de esquerda também, e que foram eliminados, muitos foram eliminados, e uma época muito difícil, mas, de qualquer maneira, para quem está no exército e está lá por enquanto caladinho, a hora que o Lula assumir, esses soldados aí vão com certeza agradecer, e aí vem a toda, eles vão até falar o porquê que estão caladinhos lá, porque eles sabem que abriu a boca na caserna o regimento interno ao Jonas Carreira, o regimento é muito rígido, você é taxado aí como comunista, como terrorista, e você é expulso, de repente, um sujeito aí que é sargento, que é cabo, que tem um salário razoável, e a família depende, então ele tem que ficar caladinho. Conheço muita gente de outras épocas que seguia este roteiro, mas fazia um trabalho internamente lá, o tete-a-tete, o ouvido no ouvido, e pelo menos tentando ser protagonista, mesmo lá dentro, com toda a perseguição. Então, hoje, dia 19, dia do exército, e dia do índio, dia das comunidades indígenas, esse general aí, Vilas Boa, o Bolsonaro, então, virou um réu confesso, abrindo a boca aí, nessa solenidade aí em Brasília, Jonas Carreira, nessa solenidade aí referente ao dia do exército. Então, o Bolsonaro admitiu, nesta terça-feira, 19, que o general da reserva, Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do exército, participou do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, em 2016. A declaração foi dada em solenidade alusiva ao dia aí, portanto, dos Verde Olivas, portanto, do exército, e que marca, olha só, 374 anos da instituição em Brasília, foi exatamente este evento. Esta matéria foi publicada aí pelo site Metrópolis, é o site lá que promoveu o galã, que promoveu aí o... a que agora é protagonista, né, que é influenciador digital, o mendigo. Então, Jonas Carreira, como é que você observa, você que passou pela caserna, né, conhece bem esse metrópolis, inclusive, que é aí de Brasília, você passou pela caserna e pela caverna também, quando você ia para o mato fazer a instrução, aí provavelmente você passou por algumas cavernas também. Então, o Bolsonaro, ele quis exatamente agradar a tropa, né, dizendo que eles fizeram o correto, só que ele entregou o jogo, mais uma vez, né. Ele abre a boca, aquela boca lá sem papas na língua, né, ele abre a boca, entrega o jogo e é assim mesmo. E aí, Jonas, como é que você analisa tudo isso? É, Val, muito bem lembrado, né, o mendigo aí, o mendigo e o metrópolis, né. O metrópolis que o dono é o Luiz Estevam, que está preso aqui na Papuda, por corrupção, né, o dono da metrópolis. Aliás, o Luiz Estevam, ele é dono do metrópolis e também do Brasiliense, que é um clube de futebol aqui de Brasília. E você também lembrou aí, né, Valdo, dos subversivos que existem no quartel. Eu tive um instrutor, um tenente do Exército, que era, publicamente, mas também naquela época era do Lula, né, publicamente ele falou numa instrução que era a favor do socialismo dentro das Forças Armadas, era de esquerda. Então, existe mesmo, realmente existe, pessoas de esquerda dentro das Forças Armadas. É uma minoria, infelizmente. Bom, esse discurso do Bolsonaro hoje, Valdo, foi todo um discurso com contexto de golpe, golpismo, etc. Mas quem cai num discurso desse é porque não está olhando bem a conjuntura, né? O Bolsonaro é como se fosse o Biden falar que vai invadir a China, se a China ajudar a Rússia, como teve a notícia de ontem. O Bolsonaro, ele foi eleito, como o Romero Juncar falou, né? Tinha com ele o STF, tinha o Judiciário, tinha a mídia hegemônica, ou seja, tinha toda uma massa midiática a favor do Bolsonaro para eleger. Hoje o Bolsonaro, eu acho que não tem nem as Forças Armadas. Então, o que ele fala é o que houve realmente o golpe. Por exemplo, esse Twitter do Vilas Boas, que deu ali, foi uma estrutura do golpe, que derrubou a Dilma, depois derrubou o PT, esse Twitter dele foi em colúio com o Temer. Isso foi relatado num livro. Um livro, acho que foi escrito até pelo Vilas Boas, que existia reuniões dele com o Temer, o Temer com os generais de alto escalão dentro das Forças Armadas. Ou seja, foi todo um movimento, o Congresso Nacional Judiciário pelo STF e a própria Lava Jato, junto com a Rede Globo, que fez eleger o Bolsonaro. Hoje, os repórteres, os jornalistas da Rede Globo, da Globo News, tiram deles da reta. O próprio STF, Alexandre de Moraes, tira o deles da reta. O próprio Marreco de Manigá, tira o deles da reta. Mas todos eles foram personagens que escreveram a história contemporânea no Brasil desse inferno que estamos vivendo. Então, quando o Bolsonaro fala um discurso desse com contexto golpista, é só blá, blá, blá. O importante é como está sendo noticiado, que ele fala que realmente aconteceu um golpe escrito por aquele general que hoje está cheio de aparelho, respirando ali por aparelho, está quase para morrer. Espero que não morra, que morte é libertação. Morte é libertação, que sofra mais um pouquinho aqui na Terra. Valdo. Exatamente. Vide o Newton Cruz, que morreu impune e, numa boa, curtiu a vida toda, aquele vidão de general aposentado, ganhando aquele salariaço, massacrou um monte. A corrupção rolou uma barbaridade, foi um grande corrupto também, um corrupto sanguinário. Deitou e rolou o Jonas Carreira e nada aconteceu para esse Newton Cruz, esse sujeito aí da época do general Figueiredo. Esse sujeito era bem estilo general Figueiredo, da mesma laia. Bom, vamos em frente. Peço para você que está chegando agora, para quem ainda não colaborou com o nosso projeto, é muito importante. Você que acompanha diariamente aqui o Jornal Mundial, o Noticiário Nacional e Internacional, juntamente com a companhia aqui do Jonas Carreira de Brasília, o nosso comentarista, é muito importante que você contribua por meio do Pix, faça a sua doação solidária, por meio da seguinte chave do Pix. Então, anote aí, pix.euapoio.com. arroba gmail.com Bom, vamos, queria conversar com os nossos companheiros que estão chegando por aqui. Temos já o nosso chat aí, já chegando aí os nossos militantes, os nossos ativistas digitais, é muito importante. E já também convido para quem está meramente assistindo aqui o JM, venha aqui para o chat. Então, deixe de ser meramente um assistente, aquele sujeito passivo, e venha ser ativo. Aqui você tem toda a liberdade de criticar, de elogiar, você tem toda a liberdade de sugerir, deixe que a sua mensagem venha para o chat. Faça como os nossos companheiros que acabaram de chegar por aqui, por exemplo, batendo o cartão, o primeiro a bater o cartão hoje, o Sandro Luiz Miranda, o Sandro Luiz Martins, perdão, retificando, né? Sandro Luiz Martins, opa, boa noite para vocês, é isso aí. É o sindicalista, o nosso camarada aí, Sandro. O Estefano Barbosa, o nosso militante aí, testa de ferro, né? O Estefano Barbosa, ele rebate na testa, mata no peito e chuta em gol. Então, esses generais que ironizam vítimas da ditadura, se tornariam astronautas na Espanha, a exemplo do Carreiro Branco, ironizando aqui o Estefano Barbosa, né? Ainda o Estefano diz aqui também, ainda bem que a Rússia tem poderio nuclear, senão teria o fim do Iraque, teria o mesmo caminho, é isso aí. O Estefano ainda diz aqui, Bozo, teve em Cuiabá, e se deparou com faixa de manifestantes, Cuiabá, capital do Ossinho. Eu vi esta faixa, bem viva, bem clara e evidente aí, numa avenida lá em Cuiabá. O Sandro Luiz diz, hashtag Lula, Lula Palosa, 13, sempre, é isso aí. Ainda o Estefano também repercutindo aqui a questão Macron, né? Macron está feliz da vida. Le Pen, adversária dele, aliás, Le Pen perderá e não Macron ganhará. Já vamos falar aí também desta notícia, notícia aí que também atualiza o jornalismo, o noticiário internacional, principalmente sobre as eleições francesas. Na sequência, vamos trazer aqui também outras mensagens aqui no chat. Deixe também a sua mensagem, faça como esses nossos companheiros que estão chegando por aqui. Bom, vamos repercutir a próxima notícia? Então, já nesse ritmo aí de, exatamente, de guerra ainda, infelizmente, aí de batalha, né, de conflito, mas esse conflito aí está chegando naquilo que foi planejado aí pelos russos. só que os Estados Unidos não querem largar o osso. Então, Casa Branca diz que Biden e aliados vão ampliar apoio, no caso, à Ucrânia e sanções à Rússia. Então, vem, vem mais bombas por aí. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e os representantes da União Europeia e também da própria OTAN e do grupo de países do G7 discutiram nesta terça-feira 19 por videochamada esforços para continuar fornecendo assistência militar a Ucrânia e impondo novas sanções à Rússia. Então, eles não querem abandonar o osso. Essas informações foram repassadas pela própria porta-voz da Casa Branca de Ampsak a jornalistas hoje, portanto, 19 de abril. Então, de qualquer maneira, mais armas para a Ucrânia, as armas das últimas notícias da Ucrânia é que praticamente o país está dominado, os russos dominaram a Ucrânia, está sob o comando dos russos. Aquela região de Dombás está praticamente, que era uma região mais complicada, o porto de Mariupol já está nas mãos dos russos e tem um pequeno foco, um pequeno foco exatamente ali na região que existe ainda um abrigo, um abrigo contra a bomba que é da época da União Soviética, um grande, um imenso abrigo no centro da cidade, de uma pequena cidade e que está lá todos os defensores do Zelensky, parte lá desse exército nazista, esse exército que apoia o Zelensky, o Azov, estão lá abrigados, eles estão lá acuados, estão lá praticamente sem comida, sem munição e eles estão resistindo. O Zelensky disse que eles vão resistir, mas resistir sem comida e sem poder dar um tiro sequer, vão resistir como o cara pálida. o cara pálida vê se joga as armas, entrega as armas, não tem jeito. E aí o Biden agora vem tentar ressuscitar defunto morto, é óbvio, defunto tem que ser morto, defunto vivo não existe, mas vamos só para ironizar, vamos ser redundantes para ironizar o Biden, ele está tentando ressuscitar defunto morto, que é exatamente o que está acontecendo lá na Ucrânia. ele quer injetar mais armamento, provavelmente mais grana para a Ucrânia, isso aí leia-se dinheiro para a cúpula do governo, para o Zelensky principalmente, para a cúpula desse governo nazifascista e tentar aplicar sanções à Rússia. Só que o Jorás Carreira não está adiantando nada, né? A Rússia se fortaleceu, a moeda russa se fortaleceu, a economia russa, pelo contrário, está tranquilo, numa boa, não tem desabastecimento lá no país, e por aí vai Jonas Carreira. Beleza. Então, Valdo, é a escalada da guerra, é os senhores das armas, é a representação do Joe Biden. Essa guerra, é interessante que essa guerra também tem um viés econômico, e me lembra muito a guerra do Paraguai, em que tinha também a presença do imperialismo nas sombras. O Franco Solano Lopes queria um Paraguai desenvolvimentista, industrial, e fora dos tentáculos do imperialismo inglês, ou seja, um país na América Latina industrial, que fazesse sua própria manufatura com a sua própria matéria-prima, era tudo que a Inglaterra não queria. A Inglaterra jogou um país contra o outro na América Latina, e financiou os dois lados. É isso que o Joe Biden está fazendo dentro dessa guerra da Rússia, financiando e ao mesmo tempo ganhando porque ele trabalha para os senhores das armas, os democratas todos, o Obama para dizer a história do que é dos democratas, a CIA para dizer histórias do que é dos democratas, os banqueiros que estão dentro dos Estados Unidos, todos trabalham para a indústria armamentista. Está muito pouco, está muito pouco os helicópteros apaches fazendo o genocídio lá das crianças no Iêmen, está muito pouco vender arma para o Marrocos, destruir o povo do Saara Ocidental, está muito pouco vender armas para os sionistas lá em Israel para fazer uma verdadeira penitenciária ao céu aberto dentro da Palestina, está muito pouco, está muito pouco, eles querem mais, eles querem dinheiro, eles querem vender armas, eles querem guerra e eles querem sangue, é isso que está acontecendo, não é nada de a soberania do povo da Ucrânia, não o povo da Ucrânia está sofrendo que nada, que nada, o agrupamento Batalhão Azov que é financiado pelo sionismo norte-americano, pela indústria armamentista, está pegando o cidadão ucraniano e enterrando vivo, tem vídeos, a internet está aí para nos ajudar a mostrar o lado da verdade, então não tem nada de que, ai, a soberania do povo, soberania, quem está defendendo a sua soberania é o Putin, é o Putin, quem defende a sua soberania é o povo do Iêmen, quem defende a sua soberania é o povo do Saúl Ocidental, da Palestina, então a gente tem que enxergar a realidade para ver que existe uma indústria armamentista destruindo e fazendo a escalada da terceira guerra mundial com a ajuda da mídia ocidental e mídia hegemônica, desliga a sua TV e vá assistir canais alternativos para você ver, ou seja, não só os canais alternativos, mas veja o que está saindo das tropas que estão guerreando dentro da Rússia, a verdade para você descobrir que tudo isso, a soberania da Ucrânia, o Zelensky, é tudo uma farsa para manter a pança da indústria armamentista sempre cheia de dólar. Valdo. Este é o Jornal Mundial, mais uma edição, a edição desta terça-feira do Noticiário Nacional e Internacional. Aqui com o nosso camarada Jonas Carreira, é o que faz companhia por aqui também e trazendo o seu comentário para o Jonas que mora em Brasília. É o nosso analista político de todos os dias. Lembrando que o Jornal Mundial vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira a partir das 10 horas da noite. Sempre a partir das 10 da noite você confere aqui, portanto, o JM. Queria mandar um alô e um abraço para quem ainda está chegando por aqui. Temos aqui ainda o Stefano Barbosa e também já chegando aqui outros camaradas como a Marília, Marília Tomás, análise excelente do Jonas sobre o golpe fidedigna. Exatamente. Então está aí Jonas, Marília Tomás. agradecemos aí a presença então da Marília como sempre trazendo aqui muito incentivo, muito ânimo aqui para o para os pupilos aqui do JM. Então agradecemos aí a Marília. O Stefano Barbosa diz, Aras foi duramente criticado por um brasileiro em Paris. Bem feito. Diz aqui o Stefano Barbosa. E também ainda o Stefano diz aqui o seguinte, olha só, atenção políticos, patriotas, tão cansados dessa mídia pentelha e vermelha, sejam entrevistados pela jovem clã. Ela faz entrevista de comadres, né? Ali é tudo combinado, né? Ali com certeza é tudo combinado, não é isso, Stefano? Na sequência vamos trazer outras mensagens por aqui. E não esqueça você que está meramente assistindo aqui o JM, você que está assistindo aqui a live, venha para o chat. Venha aqui para o chat, é muito importante para você deixar aqui a sua mensagem, deixar aqui a sua repercussão, a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica. Venha então aqui para o chat também deixar aqui a sua mensagem. Bom, vamos repercutir a próxima notícia? Aqui no Jornal Mundial você acompanha agora o noticiário internacional e aquela notícia já da França atualizando aí toda a situação sobre a eleição que será agora dia 24, hoje dia 19, portanto, na próxima semana teremos o segundo turno das eleições ou da eleição agora, já que são dois candidatos, mas teremos aí o segundo turno, mas a eleição também não só do não só do presidente, mas também de uma bancada aí, da bancada de parlamentares, né? Então teremos aí com certeza uma eleição até certo ponto bem relevante e o Melanchon pede voto em massa ao povo para ser eleito primeiro-ministro da França. Então essa notícia aí repercutindo neste final de tarde, o líder de esquerda Jean-Luc Melanchon que terminou em terceiro lugar, aliás, foi muito bem votado, ele com um por cento aí, acredito que deu que um quinhentos mil votos, se ele tivesse pouco mais de quinhentos mil votos, ele seria, estaria no segundo turno. Então ele terminou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais francesas, ele pediu nesta terça-feira dezenove que os franceses o elejam primeiro-ministro votando nos candidatos da França em submissa, seu partido nas eleições legislativas deste ano. Então tem que votar em peso eleger uma bancada muito grande de deputados, de parlamentares, portanto, porque são esses parlamentares que vão eleger o primeiro-ministro. então esse primeiro-ministro é que terá um poder semelhante ou talvez em certas ocasiões ele tem decisão até acima do próprio presidente. Então depende muito da fortaleza e do protagonismo e de todo o apoio principalmente popular que esse primeiro-ministro vai obter durante a eleição e depois durante a própria gestão. Então são vários exemplos aí o Jonas Carreira de primeiro-ministro que apita muito mais do que o presidente. Nós temos aí vários exemplos tivemos no mundo e temos ainda alguns aí que apitam muito mais. tem tem sistema parlamentarista que o presidente é meramente uma vaquinha de presépio. Quem apita é o primeiro-ministro. Então é isso que o Melanchon pretende protagonizar a partir de agora. Ele não pediu voto para o Macron mas ele alega que o povo francês não pode eleger a Le Pen mas ele não pediu um voto aberto até pensando de repente nessa possível eleição aí como primeiro-ministro e ele praticamente não pregou um voto nulo nulo aberto mas um voto aí um não voto na Le Pen não pregando o voto no Macron e aí Jonas como é que você analisa aí essa situação francesa então a semana que vem teremos aí provavelmente o Macron será eleito agora o que vem pela frente em junho é a eleição desse primeiro-ministro que pode ser muito importante aí pra até mesmo pra pressionar dar uma espremida nesse nesse governo Macron que é um estilo Biden né ele vai ter aquela continuidade e se tiver um primeiro-ministro forte mais forte do que do que o Macron no caso o Melanchon com certeza quem vai ganhar com tudo isso será o povo francês não é isso? Exatamente Valdo o Melanchon que sofreu até um 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 low-fair na França ele até fez uma quando o Lula todo quando o PT estava sofrendo low-fair ele fez uma live aqui de ajuda fez muitas muitas mensagens de ajuda falou muito a favor do presidente Lula contra a Lava Jato na época e é um representante da esquerda o qual admiro não considero como um social-democrata a gente vê uma ascensão social-democrata na Europa mas muito diferente do que do que foi no passado por exemplo na Alemanha quem ganhou foi o social-democrata a Merkel era uma conservadora mas esse social-democrata está sendo mais conservador do que a própria Merkel e a Merkel era uma conservadora que estava com o Putin e ao mesmo tempo temos um social-democrata na Alemanha que está a favor da OTAN contra o Putin a favor dos nazifascistas na Ucrânia a gente tem um social-democrata na Espanha que está a favor do genocídio dos povos sarauís no Sahara Ocidental se alinhando ao Marrocos que é o Sanches aliás do partido PSOE muito bem lembrado muito próximo do que é o PSOE aqui no Brasil então assim a gente vê o Macron se coloca como social-democrata mas também age também a favor da OTAN a gente vê o norte-americano lá o Biden isso nem se fala é o senhor da guerra então assim a gente vê uma ascensão social-democrata numa Europa que pela primeira vez na história se encontra em falência a integração que eles tentaram fazer com a União Europeia é um fracasso a crise do capitalismo que estamos estamos vivendo aqui no mundo e na Europa está derrubando a Europa todinha então a Europa hoje se encontra pela primeira vez na história sem caminho nenhum até porque a Europa é a origem do sistema que deu o imperialismo aos norte-americanos a Europa eu digo porque é a primeira vez na história que a Europa está numa crise que leva a Europa a falência porque a Europa quando passou por crises tinha a filha o filho que foi criado pelo sistema europeu para abastecer economicamente eles que eram os Estados Unidos hoje a Europa é totalmente dependente do gás russo pela primeira vez na história acontece isso então assim é algo de se esperar que aconteça a ascensão de sociais-democratas ao mesmo tempo se colocando a favor de um conservadorismo da esquerda para manter o seu sistema primordial que é o sistema do imperialismo ou seja não confio numa provável vitória do Macron assim como não confio na esquerda da Espanha e na esquerda que foi eleita na Alemanha a gente vê uma ascensão de sociais-democratas de direita dentro da Europa nesse exato momento nessa conjuntura atual Val este é o Jornal Mundial o noticiário nacional e internacional aqui na companhia do Jonas Carreira o nosso comentarista de Brasília só então para tirar a dúvida aqui Jonas Carreira a França exatamente ela é uma república democrática semi-presidencialista então é uma espécie de semi-presidencialismo o que pode acontecer com a França com o primeiro-ministro é o que querem fazer aqui com o Brasil tirar o poder do presidente para botar tudo nas mãos do primeiro-ministro querem fazer isso aqui no Brasil sem plebiscito sem escolha do povo exatamente é o que pode acontecer na França aliás o que pode acontecer no Brasil que já acontece na França esse sistema ele acontece desde setembro de 1959 vigora a quinta república francesa portanto a França já vai para sua quinta república país que foi modelo hoje não podemos dizer que a França é um modelo a França já foi modelo já foi um modelo político inclusive a França foi um espelho foi aí exatamente um espelho de revoluções vide a revolução francesa mas hoje infelizmente a França está tomada também por esses fascistas lá fascistóides que ocupam o poder e querem mais ainda tivemos agora aquele candidato lá que não foi bem votado aquele candidato lá bem nazistão mais nazista ainda do que a Le Pen a Le Pen está com uma votação ela está com uma votação até razoável até uma votação que assusta o próprio Macron então a França não é aquele modelo todo que já foi há décadas atrás eu diria até há séculos atrás mas vamos ver o que vai acontecer no dia 24 e depois em junho quando no caso lá o plenário o legislativo se reúne para eleger o primeiro ministro e aí entra a intenção aí e o protagonismo do Melanchot Melanchot que visitou o Lula o Melanchot visitou o Lula em Curitiba na masmorra de Curitiba então o Melanchot aí é um amigaço um companheiro do Lula também é isso meus camaradas queria neste final mandar aquele alô aquele abraço para você que está ainda chegando por aqui em nosso chat a Deneide está por aqui e ela diz boa noite Valde Jonas é isso aí boa noite para o chat mandando aquele alô o Stefano Barbosa Melanchot vive camarade Lula é isso aí acabei de falar exatamente desse episódio aí do Melanchot em Curitiba acredito que iria até impedir a entrada do Melanchot para visitar o Lula lá na Polícia Federal acho que teve até uma negociação lá porque tivemos impedimento de outros políticos líderes no caso tivemos até o impedimento ali do 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 Boff o Boff o Frei o Frei Boff é isso o Frei Boff foi Leonardo Boff foi impedido de entrar lá na masmorra em Curitiba então é isso aí ainda para finalizar aqui o Stefano diz a Europa ironizou Cuba e Venezuela agora o castigo vem a cavalo então é isso aí vamos ficando por aqui um abraço aí para todo mundo Jonas Carreira amanhã estaremos de volta com mais uma edição aqui do noticiário nacional e internacional o Jornal Mundial é isso aí Valdo boa noite mais uma vez obrigado é sobre as entradas lá de quem queria visitar o presidente Lula em Curitiba bloquearam a entrada até do neto do Lula do netinho do Lula uma semana depois o netinho do Lula morreu e queriam bloquear a presença do Lula no velório do neto dele para ver como o negócio foi cruel cruel então mais uma vez boa noite Valdo boa noite a todos e todas aí pelos comentários aí boa noite Stefano Sandro boa noite a Marília muito obrigado Marília pela mensagem e boa noite a Rita de Cássia que disse que chegou atrasada e boa noite Deneide um abraço a todos estamos juntos falou Valdo até amanhã é isso aí Jonas Carreira um abraço até amanhã amanhã estaremos de volta com mais uma edição aqui do Jornal Mundial o noticiário nacional e internacional e amanhã então a partir das 10 horas da noite um abraço e até amanhã a partir do Jornal Mundial a partir do Jornal Mundial do Jornal Mundial